Olá, pessoal! Tudo certinho com vocês? Sente a intimidade de quem veio aqui quase de cabelo molhado. Uma maquiagem mega simples, ó. Corretivo, sua máscara de Sirius Blush Gloss. Só pra dizer que eu não me arrumei pra vocês pra falar hoje sobre cabelo. Muito prazer, eu sou a Andresa Goulart. Seja muito bem-vinda ao canal. Se inscreve aqui embaixo. Já ativa o sininho pra você sair, pra ficar a notificação dos próximos vídeos. Solta a vinheta aí! Vocês já me viram falando aqui de finalização pra cabelo cacheado, finalização diferentes. Até tem lá no Instagram também da Biostratos, umas outras formas de finalização. Mas eu não fiz o lisinho ainda pra vocês. Eu sei que muitas de vocês estão passando por transição e estão com duas texturas, que já aconteceu muito comigo, e aí eu escovava a parte da frente. E também tem aquele pessoal que gosta de uma escova, que quer a escova dure mais, quer ou deixar o cabelo mais arrumadinho. Não, com menos frizz. Então vamos lá. Primeiro, lavei meu cabelo. Eu usei toda essa linha aqui, ó, mais liso, da Biostratos, tá? Esse daqui, ele é anti-umidade. Então eu usei o shampoo, o condicionador, shampoo, a máscara e o condicionador. O shampoo e o condicionador tá lá no box, mas tem um cheiro maravilhoso. E é perfeito pra você que quer menos frizz do seu cabelo, pra você que gosta de deixar o cabelo escovado, pra durar mais tempo escovado. E também pra quem tá em transição, que tá com duas texturas e ainda tá naquela fase de deixar o cabelo crescer. Já lavei então? Vamos lá. Você pode aplicar diretamente no seu cabelo, tá? Borrifadas. Pouco produto, tá, gente? O segredo do mais liso é a quantidade. E a quantidade é o mínimo possível. Se você passar muito, o cabelo vai ficar duro. Então eu vou fazer assim, ó, na minha mão. Por quê? Porque eu consigo distribuir melhor pro meu cabelo, é muito fino. Se você tiver o cabelo mais grosso, você pode aplicar direto no cabelo, tá? Mas eu gosto de aplicar assim uma quantidade na mão e sentir que eu passei em tudo, mas sem pesar, tá? Vocês podem ficar tranquilas que esse produto é maravilhoso. Ele deixa o cabelo... Ele é antifriz, ele é escova duradoura, liso sem química, brilho intenso, tá? Termo, protetor e condicionante. Você pode usar um secador com uma escova grandona. Eu vou usar uma escova secadora, tá? A minha tá até mega velha. Gente, tem um tucano ali. É de mentira. O Léo largou aqui no quarto de maquiagem, ele veio ficar aqui brincando e largou o tucano dele aqui. Essa escova é prática que eu só vou virando ela assim. Ela chama quanta, tá bom? Eu vou secar fazendo assim. Bota uma música aí, Vitor, sem direitos autorais, pra eu não ficar sem minha renda. Eu acho, gente, olha isso. Eu acho que eu não levei nem oito minutos pra fazer o meu cabelo todo escovadinho. E olha como o spray mais liso... Deixa eu tentar mostrar pra vocês isso. Ele deixa o cabelo bem alinhado e não tem friso, ó. Mesmo de lado, tá vendo? Não levantou aquele monte de frisco. Normalmente, quando a gente faz escova, levanta. Esse finalizador aqui, o spray pré-escova da linha mais liso, exatamente pra isso, tá? Pra você fazer uma escova e segurar. Ah, vocês já viram que eu sempre usei na franja, né? Porque aí, realmente, a franja segura mais tempo. E não tem química. E vocês viram, meu cabelo tava todo onduladinho. E se você tiver um cabelo com uma textura mais ondulada, mais cacheado, ou mesmo crespo, pode usar, gente. Perfeito. E vai segurar do mesmo jeito. E você pode ainda finalizar aqui, pra deixar aquele bem lisinho, se você quiser, com chapinha. Eu evito chapinha. Ah, também acho que tá precisando, né? Acho que não tá, gente. Acho que ficou bem bom. Ficou bem lisinho. A dica que eu tenho hoje pra vocês, que estão aí a fim de usar o cabelo mais liso e segurar o cabelo mais alisado ou alinhado. Ah, Andressa, mas eu só quero, porque eu tô com transição, eu quero fazer também um babyliss. Pode fazer, porque ele tem protetor térmico. E agora, pra deixar ainda mais bonito, peraí que tá faltando o meu truque. Eu amo o óleo de argã e cártamo da Bio-Extratos. Ele tem cheiro de perfume de rica. Aí, sabe? Tipo o chuan-chuan, tipo o perfume da Lancome. Agora, minha filha, agora não vai ter um frisco levante aqui. Tá? E aí, vocês me perguntam, essa escova aqui é a escova quanta? E a loja que eu comprei, gente, eu nem sei se ainda vende. Faz uns 3, 4 anos. Chama Malu Store, tá? Agora, os produtos da Bio-Extratos, vocês podem encontrar aí em diversos supermercados, drogarias. Mas, no e-commerce da Bio-Extratos, o link vai estar aqui na caixa de informações. Vocês comprando por lá, acima de R$120, usando o cupom Andressa. Vocês ganham frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. E brinde. Brinde do mês, tá? Que eu vou tentando trocar esse brinde todo mês. Eu não sei quando vocês gostam muito, aí eu não troco não. Aí eu deixo mesmo. Mas, no geral, eu troco brinde todo mês pra vocês ganharem produtos diferentes para experimentar. E sempre produtos de tamanho de venda, tá? Não é amostrinha, não. Então, é isso. Um beijo enorme. E até a próxima. Tchau, tchau. Eu já estava comprando por dia. Ah, vem cá, tá... Vai bater a porta. Vai bater, vai bater. Bateu.